A Compra Limpa já está há mais de 7 anos no mercado e nesses mais de 7 anos ela procura trazer a você que é nosso cliente os melhores produtos, o melhor da tecnologia e é claro as melhores ofertas. E agora conta também com uma loja física que tem um espaço amplo, é bem localizado para que o acesso a você que é nosso cliente seja muito mais fácil. A Compra Limpa possui uma imensa variedade de produtos para que você sempre tenha o melhor da tecnologia e os produtos mais atuais que existem no mercado. E veja agora este gravador de DVD externo da Pioneer, é o gravador de modelo DVR-XD10. Ele é de interface USB 2.0, possui velocidade de gravação e leitura de até 24 vezes e suporte a várias modalidades de CDs e DVDs. A garantia deste produto é de um ano e essa garantia só tem validade se você apresentar a nova fiscal. É essa nova fiscal que você acompanha no vídeo, que a Compra Limpa envia você em seu nome, que lhe dá total segurança ao produto adquirido. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade e adquira agora mesmo este excelente produto que a Compra Limpa disponibiliza a você, através das diversas formas de pagamento, das formas facilitadas para que você compre este produto, para que você o adquira e obtenha a tecnologia e o desempenho que ele pode te oferecer. E não se esqueça, pensou em produtos originais com o nosso fiscal e garantia? Pensou na Compra Limpa! Pensou na Compra Limpa! Pensou na Compra Limpa!